Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch your back. Do you know someone named Jack? The darkness can also be a friend. Request backup! Where there is light, there is shadow. Request backup! Your darkness can also be a friend. Turn everything to darkness. Where there is light, there is shadow. Burst blood! Do you know someone named Jack? Turn everything to darkness. Do you know someone named Jack? The darkness can also be a friend. And... The darkness can also be a friend. The darkness can also be a friend. I love you. I love you. I love you. Don't want to. How dare you. Go ahead. A CIDADE NO BRASIL 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 Então seja um amigo. Você conhece alguém chamado Jacky? Seu equipe destruiu a turret! Você também pode ser um amigo. Você conhece alguém que precisa de Jack? Tudo em escuro! Você conhece alguém que destruiu a turret? Onde há luz, há luz. Tudo em escuro. Você tem um equipe destruiu a turret. A escuridão também pode ser um amigo. Um alimento! Um alimento! A escuridão! Inscreva-se! Onde há luz, há luz. Um ai vem. Esmerve-se! Isto tudo em escuro. Tudo em escuro segunda no Yuri. Um ai que tá começando nhiều! Segura-se! Um ai Hoas! Então merger de merda! Inscreva-se! 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 Inscreva-se!